Olha, vamos já para o meio do círculo, não quer saber Temos que ir mesmo, porque é nesse Quando o círculo fica assim, o fumo fica bem rápido Vamos aqui Eu não estou para andar a correr Sempre por causa da filha da puta do pó Go, led Go Bati no posto, what the fuck, foda-se Aconteceu um bocado Ei, oh Remy, vens para a minha ver Esta merda é assim, eu não há respeito É os químicos, não sou eu Este cabrão, moço Ele até sonha contigo, caralho Quem é que está a levar-te isto? Passam aqui o loot todo, se sobrem mais alguma coisa Então já tem Não tenho nada, não Então anda a procurar aqui nos aviões Temos é que andar juntinhos, meu Para aquecer Este time, vamos comprar o moço Está aqui um gajo, está aqui um gajo Está aqui um gajo Caralho, quem é que foi? Fui eu Caralho, moço, aquela terra eu estou a presunto Olha, mas deve estar aqui a equipa também, digo eu Ou não Ele caiu logo Aí foi? Uhum Cuidado, cuidado, cuidado Esquece Apanhei duas armas, tipo Estão ali, estão ali gajo, estão ali gajo Marca, 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 marca Deixa eu ver se consigo marcar Cuidado, estão ali 111 gajos Só, só, só Para ali eles passaram Deixa eu acessar ali, tem um helicóptero? 3 mil Já tenho mais agora Oi, está aí gajo, está aí gajo Marca, 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 marca É que eu estou lendo vocês ainda Ele está sozinho Ele foi, ah, ele foi rechitar alguém É no sentido do dinheiro É Espera aí, estou aí para a vossa beira Calma, calma Então é a vossa beira, caralho Está aqui um, está aqui um a vossa beira Sim, ele foi, ele foi rechitar Ele foi rechitar Está aí, está aí a vossa beira Está aí a vossa beira Matei, matei Tem um helicóptero aqui Está aqui um helicóptero Caralho, foda-se Estamos com isso Foda-se, mataram, meu O gajo do helicóptero morreu também Mas eles vinham um, dois Vou tentar, não morram Não sei se estão dois Acho que um morreu no helicóptero Não tenho certeza Ok Tenham cuidado aí, não morram Não quer para ver se eu faço spawn em vocês Vocês usam o office, mano? Hã? Já também tem instalado Olha aí, Reni, olha aí Faz lá e vai Ok Obrigado Ele está a fugir Estavam dois, ok? Eu não sei se morreram os dois Morri Acho que eu matei um Já te vou chamar, Dak Ok Quando fizeres o revive, aviso Vai, está lá o fundo Já vai, vou fazer agora Estão dois, estão dois Estão dois, estou o outro Já te chamei, Dak Espera aí, espera aí Vou cair ali no Cenas É, é Esta arma que eu tenho não bala um c**o, esta tipo snipe, para o caralho Eles ainda estão aí? Eles ainda estão aí? Estão a ver Não, então deixa, deixa Vamos ter que olhar Espera aí, deixa-me ir buscar as minhas cenas Estão aí, não estão ainda? Acho que sim Nem que eu morri Nem que eu morri Não foi aí? Ali à frente Onde caiu o helicóptero? Mas temos o Loldota aqui ao lado Ou anulam Temos o Loldota aqui ao lado Está aqui Espera aí A gente estava lá a MP5 que era fixe Então, o que foi isto? Enganei-me, caralho Estão aqui as minhas cenas Eles estão aí, cuidado Estão? Eles estavam para aí Estás a apanhar as minhas m**das, ô Zé? Estas são tuas m**das Olha os gays ali Eram as minhas Foi eu que morri aí, ô Zé Eu quase não tenho balas, mano Vamos apanhar o c**o Vamos ao loadout Já, sim Apanhamos os snipers E já dá para lutar com eles Anda para trás, ô Nubo Ô Nubo, ô Nubo Vamos com a mim Estão-me a acertar Anda embora Salta, salta Mais Estão aqui duas caixas, cuidado Era um deles, era um deles Precisamos de plates Sim Mas é para um sítio onde a gente possa acampar É Mas aqui nós estamos num sítio de m**da, meu Vamos, olha tem aqui uma cena de um Ah, mas temos que acabar a outra missão Ah Mas não dá para ir lá Deixa, deixa, não vale a pena Isso já vai fechar Vamos ficar aqui Vamos aguardar aqui, ó Se tiveres clamor, planta aqui, mano Não tem Tem C4 Mas mete C4 Já não tenho Mete C4 Sejam atentos Eu estou a apontar para a porta Acho que não tem mais nenhuma Olha, vamos cá fora do círculo, aqui Já estamos, estamos perto Vamos estipular para onde é que vamos Olha, vamos para aqui, para esse prédio Temos que ter cuidado, que eles estão a vir para aqui Estava aqui um camião, um bocado Isto está, não é mesmo? Podemos ir, camião É, mas isso vai chamar muita atenção Olha Olha, apanha o EV Está aí Arma lendária Essa arma é fixa, a visão Vamos daqui pela beirinha Ou seja, ou a tua filha se calam Então vamos ter problemas Olha, se precisas de plates Vamos comprar aqui Está aqui a loja Tem uma loja aqui Ai, ai, vai lá Se você realmente Está de lado de fora Está aqui Está aqui Já comprei Compre o quê? O que é que tens dinheiro para comprar? O EV já tem Tenho tudo menos o loadout drop marker Na última série Compra Cluster Strike Ou Precision Strike Um deles Comprei o Precision Air Strike E um Armor Plate Que ainda tinha dinheiro Ok, vamos lá para o spot É este spot que eu estava a dizer Para que vamos Vamos ficar aqui Um bocado aberto Vamos ficar dentro do avião Para isso ficávamos Deixa eu ver aqui Espera aí Que a gente está Ok Queres ir para aqui? O ideal era vir para aqui Sabes? Para a beira Para a beira Não, para aqui Vemos para a beirinha do mapa Para que assim não vem ninguém de trás Apenhamos um carro Qualquer coisa Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver Para onde aqui Isso vai fechar Já, vamos ver E tem gajos onde tu Olha, e se eu mandasse ali O Cluster Strike Já para cima daquele prédio Que tem três gajos Quando 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 o círculo Ficar mais pequeno Tipo, é pequeno Aí tu mandas Porque assim Eles estão rodeados Pelo fumo E tipo Não, mas ali Tão três gajos Estão em cima Não Não mandes Não mandes Guarda isso Vocês estão aonde? Estão aí deitados Estamos assim Dentro do avião Vamos apanhar este carro E vamos assim Para aqui Para Ponte Laranhas Deixa fechar A ver O que é que Para onde é que vai Exatamente Estás a ver? Exatamente Bora, vamos ao carro Deixa o carro Está ali Bora Agora temos é que ter cuidado De ir para o carro Ui, está aqui gajo Estão a ver 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 Estão aqui Estão aqui Marca, marca Já marquei Eles foram andar a volta O gajo está aqui Está dentro Está dentro Está dentro Está isso Químicos Estão a ver Ele está aqui dentro Vou ligar o AV Está aqui Mataste? Não, não Já está Já foi Boa Foda-se Então uns plates Plates rápido Já está Já está Vamos falar rápido Isso já está a fechar Bora Bora, bora, bora Está ali um sniper Está ali um sniper Marca Deixa eu estar Andem embora Andem embora Segue para o carro Segue para o carro Não partes Vamos ir em direção Não ao fundo Não sei se é Não tenhas medo Andem embora Vai Cuidado que eles vão nos disparar Onde é que eles estavam? Quanto? Estão aqui Aqui nesta casa Do lado direito Deixa eu estar Mas tenta ir mais pela esquerda Tenta ir mais pela esquerda É Ves, estão a disparar Estão a disparar Deixa, deixa, deixa Olha, é para onde? Nem sei Agora já Sempre em frente É para onde? Marca aí Eu não estou a ver Vira, vira, vira Vira à direita Ah, já vi, já vi Agora em frente Vamos ficar por aqui? É onde estão os gaios, amor Está bom Sai do carro 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 Ai, essas pedras Caralho, mano Essas pedras São nois Mas sei fixe Para te esconderes Todas Tenho que cuidar com snipers E afins Espero bem que Exatamente Estamos fixe Estamos fixe Temos ali o carro Temos ali o carro Para ir para algum Olha, alguém que veja este lado Alguém que Eu fico aqui a ver o meio E alguém que veja Daquele do outro lado Olhar para o ponto verde Deixa estar Taca aí um drop Para ir para o fundo Vários drops em todo o lado Quando for preciso Lançar o precision Strike Digo Ok E quando for preciso Eu meto o AV Deixa eu ver como é que está o mapa Está fixe o mapa Está fixe o mapa Estão gajos a B Para aqui, moço Eu estou a ver do lado direito Estou a ver no meio Só dispara Se tiveres De certeza Que podes matá-lo É Então nunca vou te esperar Está a fechar Estão aí 19 gajos Ah, cuidado Está a fechar Está a fechar Eu mando o AV No último circo Se a gente chegar lá Olha, estão gajos aqui já Onde? Onde? Marca-me Aí à tua frente mesmo Está no mapa Caralho O gajo está a disparar Ah Ok Achei que estava aqui ao pé Não, não Está aí no mapa Está a disparar Não estou a ver Está mais para a direita Sim Deixa estar Até porque eu estou Deitado no chão E com a sorte que eu tenho Vou cair lá abaixo ao rio Muito fino Ou ao mar Caralho Não me lembra-te aquele mapa De dois vezes dois Que eu caía muitas vezes Já, já, já Oh, noob Noob, não é só campers É assim que se joga, meu É com cabeça Está cabrão do caralho Perguntei como é que ele ganhou Exatamente Exatamente Estão aqui, gajos Onde? Estão aqui Manda cluster strike aqui Rápido Aqui? Ali, caralho Não me adoro O cluster strike ficou aqui Não me adoro Realmente? O cara está de sniper Já me viram Já me viram Já me viram Já foi Já foste? Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Já lhe dei Já lhe dei Está aqui Eu tenho que ir para trás de mim Atrás de mim Estás onde? Aqui, aqui, aqui Está aí, está aí Está aqui Vou marcar o EV Vou marcar o EV Já está Eles estão a fechar Eles têm que ir para aqui Estão gajos aqui Ele vai morrer Ele vai morrer Ele tem que ir Vou ficar atento na mesma Cuidado, cuidado Estão gajos mesmo aqui em cima Cuidado, Remy Estão a ver Estão a ver Estão a ver Estão a ver Olha o fumo Cuidado com o fumo Já vi Olha o gajo aqui Olha o gajo aqui Caiu logo Caiu logo Caiu logo Já caiu Já caiu Plates, plates Alguém tem plates? Eu tenho aqui Tenho aqui para ti Manda Tem duas plates aqui Pega Alguém precisa de mais? Não Faltam dois gajos Faltam dois gajos Só dois gajos? O fogo? Sim Oi vi, não está a dar? Vamos já para aqui Anda, base, 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 base Vê se fez alguém Não, no carro não Eu não vou para o carro Eu não vou para o carro Estou a usar como proteção Ui, ui, ui Está lá em cima Está lá em cima Já vi, já vi Marca Um já foi abaixo Bora, 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 bora Está ali Foi Já foi Caralho Assim é que se joga Assim é que se joga Chaval Estás aí Perdeado Ok Quero os perder Foda-se Não, não Por aí Não, não De fazer o lance Viste como é que se joga Noob Caralho Estás on fire Caralho Estás on fire Ah, caralho Só matei um gajo Ramí, boi Como é que sabes quando tiveres o meu carro Aparece em cima, caralho, quando estás a jogar Sim